Já fazia um tempo que eu não pareci, já fazia um tempo que eu não procurava, já fazia Um tempo que você não tinha, motivos pra ser infiel, ontem tava eu mas você vem cá, chegou uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase irrecusável, passar a noite num motel, eu me arrumei e te encontrei naquele poço, você no canto cabelinho cobrindo o rosto, me dê um beijo e eu sentir o mesmo gosto, de quento gosto Alô pessoal, tamo junto, aqui com o Jean Rodrigues, o Safadinho, mais um Vuz Divulgação aí, manda um abraço aí pra RDB Mix, manda um abraço pra Virgínia Lula, AD Studio, todo o pessoal que divulga aí, Rony Dubrega aí, todo mundo aí, pessoal, nós vamos sair daqui de Araci, Arasti, é isso aí, aqui pro lado do Ceará aqui, Araci não, Araci, sei lá, é por aqui, nós vamos ali até Mossoró, beleza? Divisa aqui, nós estamos na divisa do Ceará com o Rio Grande do Mar, beleza? Beleza, são as cidades aqui dessa região, tem muitas aqui, então nós estamos indo lá pra Mossoró, mais um show, abraço pra vocês aí, vou parar pra tirar fotos, tamo junto lá em Mossoró, nós conversa mais, até a próxima, fui, vou colocar a música no começo, tá legal? Já fazia um tempo que eu não parecia, já fazia um tempo que eu não procurava, já fazia um tempo que você não tinha, motivos pra ser infiel, Ontem tava eu, mas você vem cá, chegou uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase irrecusável, passar a noite no motel, eu me arrumei, te encontrei naquele poço, você no canto, cabelinho, cobrindo o rosto, me dê um beijo e eu sentir o mesmo gosto, de quem tocou os pés no céu, daí pra frente eu gravei cada segundo, nós dois no carro, raio do pé, baixo no fundo, fazendo serenata pra gente se amar, naquela cama, deitei com o coração desprevenido, jurei que te amava ao pé do ouvido, sabendo que o sexo estava ali pra me usar, e não me ama, depois das doze horas você some, e salva eu me arrumei, te encontrei naquele poço, você no canto, cabelinho, cobrindo o rosto, me dê um beijo e eu sentir o mesmo gosto, de quem tocou os pés no céu, daí pra frente eu gravei cada segundo, nós dois no quarto, raio do pé, baixo no fundo, fazendo serenata pra gente se amar, naquela cama, naquela cama, deitei com o coração desprevenido, jurei que te amava ao pé do ouvido, sabendo que você só estava ali pra me usar, que não me ama, depois das doze horas você some, e salva o meu contato com outro nome, acima de suspeita pra ninguém desconfiar pra ninguém desconfiar pra ninguém desconfiar pra ninguém desconfiar não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim vê se me esquece e some, se eu tiver de longe, vira cara, finge o que não vi mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir vamos fazer assim, melhor não te procurar, porque eu morro de medo de te perdoar Tô falando mal de você, que você nunca soube fazer sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu voto eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu voto ela não vale um real, mas eu adoro não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim vê se me esquece e some, se eu tiver de longe vira cara, finge o que não vi, mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo sem você eu não consigo mais dormir, vamos fazer assim melhor não te procurar, porque eu morro de medo de te perdoar Tô falando mal de você, que você nunca soube fazer sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu voto eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu voto ela não vale um real, mas eu adoro eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer um gosto de cigarro da minha boca pro batom eu entro no meu carro e abaixo meu som até que parecia um sonho bom mas sei que vinha pra tomar pra dividir a cama só na hora de deitar mas será que funciona essa tecla de fazer voltar? ó quem voltou pra vida de solteiro ó quem largou balada por um beijo ainda tô tomando gelo seu de coração vazio és copo cheio ó quem voltou pra vida de solteiro ó quem largou balada por um beijo ainda tô tomando gelo seu de coração vazio és copo cheio achei que vinha pra somar pra dividir a cama só na hora de deitar mas será que funciona essa tecla de fazer voltar? ó quem voltou pra vida de solteiro ó quem largou balada por um beijo ainda tô tomando gelo seu de coração vazio és copo cheio ó quem voltou alô pessoal muito obrigado tamo chegando aqui em Mossoró Jean Rodrigues ou Safadinho em breve o resumão hein de coração vazio és copo cheio Legenda Adriana Zanotto